Tja-tja-tja-tja-tja-tja-tja-tja-tja-tja-tja Um passado tão ameno eu tumultuei Remoendo num desgosto E talvez por ironia eu abdiquei Fiquei sem dar chance pro retorno Meu presente é mau, o futuro eu vi Tudo é tão banal, nada aprendi Fiquei sem razão, quando desisti Evitei então, hoje estou aqui E sofrendo tão constante, com raiva de mim O meu sonho é um rascunho Pensa em coisas tão distantes, que nunca tem fim Quantas noites eu não durmo Pense o que quiser, fique à vontade A minha dor não é pra censurar Saiba do que é, ser um covarde Sem ter você, não sei mudar Venha, assuma o trono Eu não consigo te esquecer, não sei porquê Você não invade minha saudade Se eu amo você Venha, assuma o trono Eu não consigo te esquecer, não sei porquê Você não invade minha saudade Se eu amo você Eu achei que não devia Vê-la por você Mas fui descobrir agora Ao sofrer o peito chora Não dá pra entender Seu caráter me ignora Pense o que quiser, fique à vontade A minha dor não é pra censurar Saiba do que é, ser um covarde Sem ter você, não sei mudar Venha, assuma o trono Eu não consigo te esquecer, não sei porquê Você não invade minha saudade Se eu amo você Venha, assuma o trono Eu não consigo te esquecer, não sei porquê Você não invade minha saudade Se eu amo você Venha, assuma o trono Eu não consigo te esquecer, não sei porquê Você não invade minha saudade Se eu amo você